Poetas do morro Várias visões Aí, pega a visão E se tu alcança, avisa O rap é isso, então salve A todos os cria, a rua respira Quem anda por ela, ressente na pele O medo de perto, agora de frente Com a fera Nessa democracia falha, quem prefira a ditadura Quer segurar uma arma, segura o B.O. também Respeito é pra quem tem um cano capo na tua nuca É isso que vocês chamam de cidadão de bem Na balança da justiça, o dinheiro pesa Mas que a consciência, mais do que as leis Onde a mãe chora e o filho nadar pode fazer Nós critica, mas queria a vida de um burguês Mercado negro agora é virtual Nossa carne vale status, vale milhões Nossa mão de obra nunca teve igual Nossa imagem vale mais que nossas emoções Quantos lixos industriais São jogados no fundo um do maio Embaixo da tua goela Mais rápido Mais dinheiro Menos saúde Para o povo Eles vendem a morte A mídia propaga Me diz quem compra Então não reclama da minha Eva Do alto do morro Não consigo ver as praias As matas Mãe Luísa Rudeada de concreto Quinze anos sem Fade Sabine E o legado continua Mais escolas Menos prédios Quantas crianças vão ter que morrer numa clínica de aborto? Eu não tô falando de fetos Quantas mulheres vão ter que gritar socorro em cima de uma maca Porque o agressor é o seu próprio médico Quantas mulheres trans vão ser espancadas e assassinadas Logo após o sexo Descobri que Deus existe E ele é um empresário Vestido igual diabo Eterno Não tire as crianças da sala Heróis de TV não morrem fazendo isso Porque eles sabotam na bala Falo Os que ficaram escute Que a lei que nos divida entenda De uma vez que o rap nos une Agora lute Por liberdade não trono Pois o naip hype desses rap Hoje dá é sono A rua no recado traduz A quem no fim do túnel tá buscando No escuro ser a própria luz Vendo Que a ostentação fascina A racina de quem nada tem Mas mate morre pela sigla Depois de me ouvir Organize-se E seja um dos poetas do morro Dessa rima sem fim Espara o piro da granada Que o terror vai começar Enfrenta a morte Tenta a sorte Que tu vai conhecer o azar O Jó ligou pra sai pra nós formar Eu falei Eu sou do funk Manda um beat pra eu amassar Na humildade Pra chegar aqui Sou uma obra de Paulo Coelho Num beat do doc todo E o rap é uma escola Não insista Em lecionar uma aula extra Descer a porrada nos fascistas Então persista Que a luta é contínua De rei a escravo Escravo a rei A rei Tamo voltando pro poder Vamo tomar de volta o que é nosso Tipo o Conde de Monte Cristo Enxergue Enxergue Da cena Asteroides e abalos Sísmicos Forma da escala Richter Proporções astronômicas Esse é um prefácio Apocalíptico Natal Webcentra Rap Não é réplica É épico Minha lírica soa diferente Não é alfa É o ômega metro É o maquinista Mais sinistro É o descarrilho É o trem fantasma Já to ouvindo Já ta vindo Com a ressurreição do gumbap A cultura vai vendo esperança Compre a minha ideia Literalmente eu vendo esperança Minha evolução vai me tornar um Davi Pergunta quem sabe Uma das canetas mais respeitadas da cidade Hoje em dia pra subir depressa No jogo é todo mundo de peça Tendo nervoso Quando o fio bang de perto É só medo nervoso Conta essa pra outro Nunca vi esses comédia no morro Eles vêm no ao vivo Eu vejo ao vivo Vejo vivo Vejo vivo Aquele viciado indo empenhar o Samsung Pra ficar travado igual a um É revolução digital 4G 5G 10G É 20G Depende de quanto papel tu vai trazer Mas olhando a um nível mais profundo que isso Do negativo pra positivo Acham que só tem bandido na favela orgulhoso Falo tão bem que contem vários poetas no morro Bota a vida nos vestes mas sou poeta não morro Sou poeta não morro Sou poeta não morro Sou poeta não morro Venço Deixa empaquetar eu com minha rima dinossauro Deixa alguns falar que o gang está tal travassado Deixa eles pensar que tá tudo perdido Poesia marginal pra falador é risco Quem tá querendo topo tem que merecer Mesma tese mesmo bang mesmo proceder Aí você é poeta do morro Pelo rap pela cena pelo bem do nosso povo Tá travada uma guerra pensamento ideologia Baros na linha de frente na mesma correria Aí você que tá no mesmo barco Sabe qual que é a fita sabe qual que é o papo Real Rap experiência voz ativa Poeta marginal que fez da rima estilo de vida Tamo junto família aqui é nós que tá Se o topo nos petas vamos reivindicar Levada simbólica escrita metafórica Lírico do morro em prol de uma cultura histórica Largou a automática Cantando automático Não estudou gramática Nasceu superdotado Caneta pensada levada animal Filosofia fatal Deixar a sua mesa farta na sua noite de natal Sentimento surreal não faz rap por real Se rimar é armamento ele tem um arsenal Ele não quer só erva boa Quero o conforto do seu pai e o bem estar da sua coroa Explorar sua natureza e colher só coisa boa Disse que quer sorrir a tua Viciado nesse tal de rap Com crises de abstinência sua cabeça ferve Mas não veio problema sabe qual é seu lema Garanteu 40 quentes na sua quarentena Sua vida é loucura Venceu a tortura que causou tontura durante algum tempo Quebra cabeça da vida montado Foi qualificado por conhecimento Ele tem talento fez do seu lamento Autoproteção pra não ser um detento Ritmo e poesia é parte do seu argumento Oremos o Jó aprendemos Que somos julgados pelo que fazemos Fazer o que se é assim O pecado de um poeta é não ter um triste fim Oh, 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 oh Poetas do humor Poetas do humor Rap pede socorro Pede fogo Culpa de um mundo louco Louco, 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 louco Quem vem da rua não recua Abre eles ligam e tá na voz Assinando um 331 pra justiça cega e algoz As ruas choram, sangue e cabeças vão rolar Querem a fórmula do sucesso pra ter hype e ostentar Covardia fede de longe Eu sinto seu cheiro Militantes de internet Olho a olho Pede arrego A favela implora por pessoas com atitude irmão Ir pra cima sem medo da opressão RN é a sigla Representa o meu estado Dergolamos Lampião Imagina o Bolsonaro Abre dos passos Vai pra cima Ordem é invadir Recuar é um cara Ele é 500 anos resistindo É uma arma potente drasticamente Desmascarando a hipocrisia política que vivemos Os tiros não são por acaso O sangue escorre aos ossos Destroço de porcos Fariseu Meus versos a la Oid Nemesmo Os vingadores no país da corrupção Morreriam torturados pela milícia do capitão A guerra continua de qual lado você tá? Protegido por Mulu com as bênção de Oxalá Vai, vai pra cima Ordem é invadir Recuar é um cara Ele é 500 anos resistindo Vai, vai pra cima Ordem é Recuar é um cara Ele é 500 anos resistindo E aí E aí E aí E aí Obrigado.